Neemias Capítulo 6 Sambalat, Tobias, Gesem e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Então Sambalat e Gesem me mandaram um recado. Queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados do Vale de Ono, mas a intenção deles era me fazer algum mal. Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado. Eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar esse trabalho só para ir falar com vocês. Eles me mandaram o mesmo recado quatro vezes e eu mandei sempre a mesma resposta. Então Sambalat me mandou o quinto recado e este veio por escrito. Era uma carta e foi trazida por um dos empregados de Sambalat. A carta que estava aberta dizia Gesem me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato. Dizem que você e os judeus pretendem fazer uma revolução e que é por isso que estão reconstruindo a muralha. Ele disse também que o seu plano é se tornar o rei deles e que você já arranjou alguns profetas para dizerem em Jerusalém que você é o rei de Judá. O rei Artaxerxes certamente vai saber disso e por isso proponho que nós dois nos encontremos para conversar a respeito dessa situação. Eu mandei a seguinte resposta Nada do que você está dizendo é verdade. Foi você quem inventou tudo isso. O que eles queriam era nos meter medo para não continuarmos o trabalho. Agora, oh Deus aumenta as minhas forças. Nessa época, Semaías, filho de Delaías e neto de Meetabel estava proibido de sair de casa e por isso fui visitá-lo. Ele me disse Nós dois precisamos nos esconder juntos no lugar santo, no templo e vamos fechar as portas porque eles virão matar você. Sim qualquer noite destas eles virão matá-lo. A isso respondi Eu não sou do tipo de homem que foge e se esconde Você pensa que eu tentaria salvar a minha vida me escondendo no templo? Eu não vou fazer isso de jeito nenhum Quando comecei a pensar nesse assunto compreendi que Deus não havia falado com Semaías e sim que Tobias e Sambalate haviam pago a ele para me dar aquele conselho. Eles lhe deram dinheiro para me fazer ficar com medo e assim pecar. Aí eles poderiam acabar com meu bom nome e me humilhar. Oh meu Deus Lembra do que Tobias e Sambalate fizeram e castiga-os Lembra também da profetisa Noa Dias e dos outros profetas que tentaram me fazer ficar com medo As muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elu depois de 52 dias de trabalho Então os nossos inimigos das nações vizinhas souberam disso e ficaram desmoralizados e ficaram desmoralizados porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus Durante esse tempo as autoridades dos judeus haviam escrito muitas cartas a Tobias e haviam recebido várias cartas dele Muita gente de Judá estava do lado de Tobias porque ele era gerro de um judeu chamado Secanias filho de Ará Além disso o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulã filho de Berequias Na minha frente falavam das boas coisas que Tobias havia feito e contavam a ele tudo o que eu dizia E Tobias continuou a me mandar cartas para ver se conseguia me fazer ficar com medo Tchau Tchau